Tem certeza que você conhece todos os biomas de Minecraft? Porque hoje eu vou te mostrar os biomas mais raros que provavelmente você nunca viu no Survival. Não conta entrar aí e pegar uma seed e tal não, tá? Tem que ser no Survival e eu vou te mostrar os mais raros agora. Calma, 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 não pula essa parte não, porque eu tenho um convite pra te fazer e minha mãe me ensinou que quando a pessoa faz um convite pra outra, outra tem que escutar. Então pera aí, não pula essa parte não, hein? Pra você que não me conhece, meu nome é Dio e eu tô no meio de uma missão que eu preciso dar sua ajuda pra poder concretizar essa missão. E é o seguinte, o nosso objetivo aqui no canal é criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock, essa versão de console, de PE, de Windows 10 do Brasil e talvez algum dia do mundo. Então se você joga console, PE ou até o Java mesmo, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo todos os dias e nós precisamos mostrar a nossa força. Todo mundo joga Java, todo mundo fala que Bedrock é ruim, mas na verdade Bedrock é um jogo diferente e com muita coisa legal, muita coisa bacana que a gente sempre tá trazendo aqui no canal. Então se inscreve aqui, vem fazer parte dessa comunidade com a gente e mostrar a força que o Bedrock também tem aqui no YouTube e no mundo. Até porque a quantidade de jogadores nós somos muito maiores do que o Java. Mas tem outra coisa também, lembrando que tem vídeo todo dia aqui no canal, às 9 horas da manhã, todo dia tem vídeo, sábado, domingo, feriado, todo dia, não tem férias mais, eu cancelei férias, cabe que é o editor, não tem mais férias, ninguém tem mais férias aqui no canal. Então pra ter um Dio Nota 1000 só com vídeo do Dio, se inscreve aqui no canal e bora curtir, curiosidades, tutoriais, aventuras, tudo de Minecraft aqui pra você. Bora lá? Beleza, então começamos aqui a nossa lista e já estamos no primeiro bioma muito raro aqui do Minecraft. Inclusive se vocês notarem aqui que tem algumas mudanças aqui no jogo, é por causa do nosso pacote de textura que tá aqui na descrição, beleza? Esse bioma aqui é o bioma de pântano normal, certo? Não galera, esse aqui é o Swamp Hills. E nesse bioma, como vocês podem ver, cara, a quantidade de água é bem menor do que no pântano normal, igual vocês estão vendo aqui na frente, ó. Esse Swamp Hills, ele é um bioma, é como se fosse um pântano numa montanha. E aqui tem pouquíssima água, inclusive é mais raso, ok? E aqui embaixo tem uma grande probabilidade de ter gravel, ou seja, cascalho. E quando você passa por cima, despencar e você cair e até morrer soterrado. Então além de ser um bioma raro, é um bioma muito, mas muito, muito perigoso que você tem que tomar bastante cuidado, principalmente nessas águas que são rasas, mas são traçoeiras. Inclusive, vou aproveitar que tá aqui no começo desse vídeo, antes de ir pro próximo item da lista, comenta aqui embaixo no final do vídeo quantos biomas você já encontrou no Survival, beleza? Que eu quero saber se você vai conseguir encontrar todos os 11. Eu mesmo não consegui. Bora lá pro próximo item? O próximo bioma dessa lista, sinceramente, eu nem sabia que existia. E é uma variação da savana convencional que a gente conhece. E pra você que conhece uma savana, olha pra essa aqui, isso não tem nada a ver com uma savana. Para sério. Porque aqui, ó, nós temos caminhos de pedra, nós temos aqui também, ó, caminhos de terra infértil, grama e montanhas bem altas. Inclusive, nesse bioma aqui, galera, a gente tem a probabilidade muito grande de ter ilhas voadoras com lava e grandes cachoeiras. Igual vocês estão vendo aqui, ó, e na versão do Java ainda, isso aqui é muito maior, tá? Pode, as montanhas podem ir muito mais altas, tá? E, cara, esse é um bioma mais perigoso do que os outros normalmente por causa dessa altura, né? Mas é um bioma relativamente calmo. Agora, eu tô pensativo. Se dá 1.17 com aquelas cabras aqui nessa montanha cabulosa, se elas não vão ficar jogando a gente ali embaixo. Porque mesmo se você tiver aqui, ó, com Fire Falling, ou seja, com aquele encantamento que diminui o seu dano de queda, Eu não sei se a gente sobreviveu a uma queda dessa aqui não, cara. E, sinceramente, é até um bioma interessante pra fazer uma base, por ser diferente. Eu gosto de misturar, assim, esse bloco de terra infértil com o bloco de grama e também o bloco de pedra. Eu acho que dá um contraste bem interessante. Mas o que eu achei mais legal mesmo é porque é um bioma completamente diferente daqueles que a gente tá acostumado. Não é parecido nem com a montanha e nem com a savana. É justamente uma mistura das duas. Ah, fala sério, essa aí eu te surpreendi. Não é possível, cara. Vamos pro próximo. E o terceiro bioma dessa lista é o Ice Spike. Esse bioma aqui eu já vi pessoalmente. Inclusive, Bedrock Survival, a gente ficava do lado desse bioma. E ele é uma variação de tundra, daquela tundra cheia de neve. Só que com esses picos de gelo aqui, de gelo compactado. E você sabia que antes da atualização aquática, era só aqui que você conseguia encontrar o gelo compactado. Você não conseguia encontrar de mais nenhuma forma. E é realmente muito raro. É claro que você pode dar sorte de estar em uma seed que tá perto. Mas em seeds convencionais é bastante raro. E aí a gente tem variações. A gente tem esses picos pequenos aqui de gelo. A gente tem aqueles gigantes ali que eu acho bem bonito, bem interessante. E pra ser sincero, eu acho um dos biomas mais charmosos do Minecraft. Porque imagina fazer uma vila de gelo, cara. Eu acho isso muito legal. Não igual aquela vila ali estranha, esquisita e tal. Mas a vila realmente de gelo, de bloco de neve, de gelo compactado. Então esse bioma aqui é um dos mais raros. Inclusive, uma curiosidade interessante sobre esse bioma é que spawna apenas o urso polar e também o coelho. Não spawna mais nenhum mob. Ou seja, se você spawnar nesse bioma longe de todos os outros, talvez você passe um pouco de aperto pra conseguir comida. E olha, tá dois a um pra mim, hein? Eu só não conhecia um bioma ao vivo, que é aquele da savana. Os outros dois eu conhecia. E você? Vai marcando aí. Vamos jogar esse jogo. Chama os seus amigos também pra saber o quanto eles realmente conhecem de Minecraft. Bora lá. Esse bioma aqui, galera, é o bioma de gravel. Gravel, ou seja, de cascalho. São montanhas e montanhas de cascalho pra você cavar. É o melhor bioma pra você encontrar cascalho, pra fazer concreto e esse tipo de coisa. Como o nome já diz, são montanhas de cascalho. Então você tem que tomar bastante cuidado nas cavernas aqui de baixo. Porque qualquer, sei lá, qualquer bloco errado que você quebra, pode cair uma montanha de cascalho na sua cabeça e você não vai conseguir sair. Vai morrer e provavelmente vai perder todos os seus itens, né? Como ele não tem tanta grama, ele é muito raro de spawnar, muito raro de ser encontrado. Inclusive, cara, ele é um bioma e tem muitos anos que eu não vejo ele. Só o meu mapa antigão lá do Java, que tinha seed, que não era próximo, não, mas que eu tinha encontrado. E no Bedrock tem muito tempo que eu não via ele. Mas tá 3x1 pra mim, hein? Você quer ajudar o canal e ainda ganhar um real? Parece até aqueles vídeos de dinheiro fácil, né? Não, 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 não. É sério, cara. Não é zoeira. Eu tô lançando vídeo especial todo dia no Kawaii. Pra você que não conhece, é uma rede social nova, tipo um TikTok, assim. E olha só o que eles estão oferecendo. Um real pra cada inscrito que usar o código aqui embaixo, cara. Olha só que doideira. É fácil. É só baixar o aplicativo. O link tá aqui na descrição. Você vai criar a sua conta. Vai apertar a boidinha e seguir esse passo a passo aí que vocês estão vendo, ó. Vai colocar o código que está aqui na descrição desse vídeo. E você vai ganhar um real. E o Dio vai ganhar 12 reais. Mas não de você da Kawaii. Cara, pra você ter aquele negócio de pirâmide. Mas não é. É um programa que a Kawaii tá fazendo porque ela acabou de chegar no mercado e quer trazer as pessoas pra plataforma. E se você quiser ganhar também, tem jeito, cara. É só você enviar o seu código de convite para os seus amigos e pedir pra eles entrarem. É fácil, é rápido. Ajuda o canal. E é isso. Bora pro vídeo. O próximo bioma da lista, infelizmente, vai fazer eu perder um ponto. Três a dois dos biomas que eu realmente vi ao vivo. É claro que você deve lembrar desse bioma aqui da série do Survival, do Forever, né. Que foi o Forever Mapa 2. Que ele fez a base dele nesse bioma. Mas, sinceramente, pessoalmente, eu nunca vim aqui. E ele é um bioma muito interessante, inclusive, onde você consegue encontrar aqui, ó. Essas árvores de pinheiro gigante. Você consegue encontrar também esses monumentos de pedregulho com musgo. E é um bioma praticamente de grama, de podzol e também da terra infértil, cara. Então, ele é um bioma maravilhoso e muito raro. Que, infelizmente, eu nunca cheguei a ver ao vivo. Só através dos vídeos do Forever, né. Até porque eu nunca tive a curiosidade de construir realmente uma base aqui. E ele tem variações, tá. Tem, tipo, as árvores gigantes de pinheiro. E tem as montanhas de árvores gigantes de pinheiro. Que é essa variação que tá aqui à frente. E também é muito rara. Então, esse bioma, cara, é sério. É um bioma maravilhoso. Mas que também é um bioma que eu vejo pouquíssima gente jogando no Minecraft. E você, já foi nele? O próximo bioma da nossa lista já conta um ponto a mais pros biomas que eu já conheci ao vivo. Que é o Badlands Eroded. Ou Eroded Bedlands. Basicamente, é o Badlands onde você encontra aqui, ó. Esse bioma convencional aqui que a gente já encontra terracota, esse tipo de coisa. Que não é tão convencional assim. Normalmente, ele não aparece tão perto. Mas nós temos uma variação dele. Que é cheia de erosão, cara. São montanhas de terracota com erosões. É uma espécie, assim, quase uma espécie de deserto com montanhas mesmo. Onde você consegue encontrar areia vermelha, cacto e também arbusto, cara. Arbusto seco, né? Então, é um bioma muito, muito, muito raro de se encontrar. Que normalmente está perto do Badlands convencional. Mas não necessariamente segue essa regra. Inclusive, esse bioma aqui é tão raro. E ele não é um bioma assim tão bonito. Por isso que a maioria das pessoas não se preocupam de ir neles. Mas eu acho bem legal a gente conhecer um jogo tão maravilhoso quanto o Minecraft a fundo, né? Então, eu, pessoalmente, já fui nesse aqui. Ha! 4x2 pra mim. Bora! E o próximo bioma da nossa lista é o Bamboo Jungle Hills. Que é um bioma que tem uma fauna bem bonitinha. Com a flora também bem legal. Aqui, fauna a gente tem panda, a gente tem papagaio, jaguatirrica. E é o bioma lotado de bambu, cara. Eu sei, galera. Eu sei que vocês estão acostumados a ver bambu. Eu também, 5x2 pra mim. Porque é um bioma que eu já vim várias e várias vezes. Mas é um bioma, é diferente, tá? Você pode encontrar bioma de jungle com bambu. Mas o Bamboo Hills é um bioma montanhoso, cheio de bambu. Que é um pouco mais raro. Então, por isso, entrou na nossa lista aqui de biomas raros. Mas tá 5x2 pra mim. Eu tô me achando o conhecedor dos Minecraft. Até porque eu jogo mais de 7 anos, né? E eu quero saber, você que tá aí em casa, qual é a sua pontuação, hein? Vamos que vamos. Ah, mas antes de ir pro próximo, você sabia que os pandas têm maior probabilidade de spawnar nesse bioma aqui do que na floresta de bambu convencional? Pois é, isso aí você não sabia, né? Agora sim, bora pro próximo. E agora, é claro, não poderia faltar o bioma mais raro do Minecraft. Sim, esse aqui é o mais raro, é o que tem a menor probabilidade de spawnar. E ele tem uma coisa interessante, né? Que são os campos de cogumelo. Mas tem os campos de cogumelo e tem esse aqui, que é o Mushroom Field Shore, tá? Que é diferente daquela ilha de cogumelo e tal. Essa aqui, ela é mais morrada e um pouco menor também do que a outra variação. E é um bioma bem interessante, que tem essa vaca cogumelo que você só consegue encontrar aqui, chamado de Cogu Vaca. Eu prefiro vaca cogumelo. E é um bioma que é totalmente coberto por micélio e árvores de cogumelo, cara. Eu acho ele bem bonito, as pessoas acham ele feio, mas eu acho ele bem interessante. E uma curiosidade bem legal sobre ele é que não spawna nenhum mob, tá? Dentro desse bioma, não spawna mob hostil. Então, você pode ficar à noite aqui andando tranquilamente, que nenhum mob vai vir te matar. Inclusive, olha lá, ó, 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 olha o que a gente achou aqui. Estamos com sorte, hein? Porque da 1.16 pra frente, diminuíram a chance de você encontrar um naufrágio. Tá vendo? Jukwes é cultura, rapaz. Vamos pro próximo. Então, tá quanto, KB? Eu já esqueci, acho que é 6x2. Acho que é isso, né? E continuando a nossa lista, e esse eu tinha achado que tinha visto. Porque eu sei que a floresta de taiga, você já tá acostumado. Que é essa floresta ali convencional e tal, que não spawna muito vila e glu e tal, né? Aqui a gente tem a floresta convencional, beleza? Só que esse bioma aqui atrás é extremamente raro. E olha só que bizarro, cara. A gente encontrou um bioma raro com outro raro. Então, isso aqui é uma raridade gigantesca. E esse aqui é o Snowy Taiga Mountains. Ou seja, é a taiga montanhosa gelada. Que é extremamente raro, né? Que é uma variação da taiga que a gente conhece gelada. A única diferença são essas montanhas aqui. E é realmente extremamente raro, cara. E eu duvido, hein? Ó, eu ia pro 7 a 2, mas na verdade eu nunca vi. Tá 6 a 3, então, de biomas que eu conheço pra biomas que eu não conheço. 6 a 3, cara. Eu achei que eu ia, tipo assim, praticamente zerar esse negócio, conhecer tudo. Mas realmente eu tô sendo surpreendido nesse vídeo. E lembra, hein? Anota aí se você conhece ou não. Se você já viu pessoalmente ou não esse bioma aqui. Ah, e tem algumas curiosidades, né? Esse bioma, inclusive, você não vai encontrar vila nele, tá? Você só vai encontrar na taiga convencional. Você não vai encontrar iglu, tá? Então é um bioma, assim, totalmente diferenciado da taiga convencional que a gente conhece. E por isso eu acho ele bem interessante, tá? Porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com montanha. E esse bioma aqui é o segundo mais raro do Minecraft. Não, não é o Badlands convencional que você tá acostumado. É o Badlands modificado, cara. Olha aqui a diferença. Além de ter aquelas montanhas e tal ali. Nós temos, entre as montanhas, essas grandes, assim, baixadas. Cheia de areia com terracota. Então é um bioma extremamente específico. Tem até um rio passando aqui no meio. Com grama, com terracota. É bem diferente do bioma convencional de Badlands. E também daquele outro que eu mostrei pra vocês. Então, cara. 6x4. Nossa, o negócio tá chegando perto, hein? O negócio tá chegando perto de mim, cara. Ainda falta mais um bioma. Pode ser que a gente... Pode ser que eu praticamente empata aí esse negócio, hein? Mas eu acho um bioma muito bonito. É um bioma que tem um clima de faroeste. E uma curiosidade legal sobre ele. É que esse bioma, ele foi baseado no Badlands convencional. Só que imagina que foi passando tempo, foi passando tempo e foi passando tempo. E causou essas erosões, essas baixadas, essas planícies, né? Que eu achei que ficou bem legal. Inclusive, cara. Em Badlands, você tem uma probabilidade muito maior de encontrar exatamente isso aqui, ó. Minas abandonadas, cara. Então, se você quer minerar... Você sabe que em minas abandonadas tem mais minério, né? A probabilidade de spawnar minério é maior. Então, se você quer minerar e viver uma aventura no segundo bioma mais raro do Minecraft, procure por esse aqui. Ai, cara. Não acredito. 6x4. Será que o último vai chegar no 5 ou nós vamos mudar pro 7? É, só tem um jeito de saber, né? Próximo. E vocês estão prontos pra ver o último bioma? Será que vai ficar 6x5 ou a gente vai conseguir ir pra 7x4? Vamos ver, hein? Mas tem uma informação, uma correção que é o seguinte. A Ilha Cogumelo, na verdade, é o segundo bioma mais, mais raro do Minecraft, beleza? Esse bioma que eu vou te mostrar aqui, que é o Modify Jungle Edge, é o bioma mais raro. Pra você ter uma ideia, a chance de você encontrar esse bioma é de 0.00027%. E esse bioma é tão raro, mas tão raro, que em alguns momentos ele chega até a ser menor que 10 a largura dele, de tão raro que ele é. Mas, mesmo assim, eu já vi esse bioma pessoalmente e aí você tem que ter bastante cuidado, tá? Pra não confundir com a Jungle Convencional. A Jungle Convencional, galera, ela é mais densa, ela tem mais árvore e tal. E a Jungle do Bedrock, ela é um pouco menos densa do que a Jungle do Java, que é lotada de árvore mesmo, né? Mas, realmente, essas beiradas aqui de Jungle, não confundam com a Jungle Convencional, com a entrada da Jungle Convencional. É um bioma extremamente raro, muito parecido com a floresta convencional de Carvalho, só que é uma floresta de Tora da Selva, lógico, né? E é extremamente raro, mas eu já fui pessoalmente, porque eu já fui em vários biomas de Jungle, então 7 a 4 pra mim. E é isso aí, pessoal, espero que você tenha se divertido aqui com esse vídeo e, o mais importante, aprendido os biomas mais raros do Minecraft. Eu quero saber qual foi a sua pontuação e, se você manda pra um amigo também, pergunta pra ele pra ver quem sabe mais. E lembrem, pra ter um dia nota mil só com vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas, vídeos assim como esse, vários outros tipos também, pra você conhecer um pouco mais sobre Minecraft e se divertir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, se cuidem e te vejo amanhã. Tchau! É pau, é pedra, é 5 a 2 pra mim. Estou ganhando esses jogos.